Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco 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 E vocês vão se derrubar Eu tô perdendo de mim Só que eu te vejo Não vou sem você E hoje eu quero ficar aqui Tô cuidando de teu beijo Pra me acalmar Eu procuro no teu sorriso Pego na sua mão Pra me levar Eu só me abarço Não venho mais A vida é o sentidor Vem nessa hora que eu vou fechar Eu quero ficar no outro E hoje eu estou aqui Sazinho procurando O meu beijo pra me acalmar Pra tudo o teu sorriso Pego na sua mão Pra me acalmar Eu só me abarço Não venho mais A vida é o sentidor Vem nessa mais Eu vou deixar Eu vou deixar tudo Pra me acalmar Pego na sua mão 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 Potes que ele Pego na sua mão E um monte parou